O mundo chama, se arruma, vem curtir Estamos de volta no Antenado na Geração, falando sobre os 10 mandamentos Eu queria falar um pouco sobre o Não Furtaraz É algo que se debate todos os dias agora, principalmente nos noticiários do nosso país Nos altos escalões de empresas, de governo e tudo mais Uma das coisas que mais me assusta é a questão que quando a gente fala da institucionalização Isso quer dizer o que, talvez, pra quem não saiba? É normal, é prática de todo mundo Então, tipo assim, vai fazer uma obra aqui, vai fazer alguma coisa? Vai voltar um pouco, se você aceitou o seu presidente, não sei o que Vai voltar, chama de propina Nos Estados Unidos é lobby, é algo já formalizado, na verdade Então o cara que fica, olha, vota contra aquilo que fala do tabaco Porque a gente te ajuda na tua campanha E é tudo formal, tudo documentado E é aceito, de alguma forma, lá que ele fala Pelo menos vamos arrecadar o imposto disso tudo Se fosse arrecadar o imposto já, sei lá quanto é que foi desviado no Brasil Já amenizaria Mas como é que vocês entendem? Porque eu entendo que uma lei, e talvez um mandamento, é dado na necessidade de um povo Tá vendo que tá acontecendo muito? Vamos criar novas leis Tem necessidade? Vamos criar lei Com o tempo, algumas práticas se tornam, de fato, corriqueiras e normais E algumas leis ficam até rasas ou futas Porque, poxa, aquilo combatia algo que era exceção Agora se tornou realidade de todo mundo O furtaraz, de alguma forma, se tornou um pouco realidade Porque uma coisa é eu fazer com o meu dinheiro, né? Dinheiro de empresa própria Outra coisa é você fazer com dinheiro público Não é seu dinheiro Essa que é um pouco da premissa que separa o lobista Do que a gente chama hoje no Brasil Porque o lobista lá é Pessoa que representa um setor privado Que quer dar dinheiro pra um cara Numa campanha ou não Que vai votar a favor da conta Ou seja, comprando voto No Brasil se usa isso, mas com dinheiro público Que é um outro patamar que não é o dinheiro seu Como é que vocês entendem um pouco do não furtaraz Voltado pro que a gente chama hoje de institucionalizada, normal Todo mundo faz E ninguém vê dificuldade nisso e nem treme o coração Cara, eu acho assim, André É um assunto muito bacana Tu vê que um assunto que a gente começa achando que ele é meio básico, né? Não furtaraz, dez anos É, vem de uma profundidade espiritual muito legal Eu compreendo isso Por isso a valorização desse princípio basilar dessa essência Porque, por exemplo, esses escândalos do Lava Jato Eles só viraram escândalos Porque eles estão atrelados à institucionalidade Porque a Petrobras, sua maior acionista é o governo Porque se isso fosse, por exemplo, dentro da Odebrecht Porque a Odebrecht está envolvida O seu presidente agora foi preso Porque a Odebrecht está correlacionada com a instituição Petrobras Que é a majoritária da União Se fosse dentro Se fosse um diretor da Odebrecht Que ludibriou o seu presidente, o seu acionista Ele não seria preso Ele seria mandado embora Isso ia para um outro escalão da justiça Então é interessante a gente observar Que essa essência tem que estar gente Esteja você na Petrobras Ou qualquer empresa que você trabalhe Você roubar seu patrão Você vai de um ponto espiritual e bíblico Entendeu? Isso é o primeiro ponto O segundo ponto É que a nossa nação Está vivendo uma coisa muito interessante Na América Lá aquele escândalo, por exemplo Da empresa de Aqui que seria de iluminação Já teve um grande problema De desvio Acerca do balanço A América já começa a fazer isso Até nas instâncias privadas Então é bacana a gente pegar isso E trazer para a nossa vida Do tipo assim Como foi colocado pelo Bispo Hermes A gente tem um princípio De ter nossas coisas Da propriedade privada E a gente não ficar de olho no outro Nem querer roubar o do outro Nem furtar o do outro É um princípio espiritual Que Deus coloca para a nossa vida E eu falava Quando foi ao programa do Rubens Que a gente fez aqui Eu falava Cadê os profetas? Tipo assim Cadê os cristãos? Não tem um cristão na Petrobras Antes do Lava Jato Para falar Caramba Tem alguma coisa errada aí? Porque te parece que ser igreja É louvor e adoração quando canta Mas ser igreja Para louvar a Deus No trabalho que você faz Até na tua vida privada De ser voz profética De falar Bicho tem coisa errada aqui nessa empresa E eu não vou participar Isso que é Revolucionário No sentido de ser de Cristo Jesus E de viver a manifestação do Reino dos Céus Isso que a gente precisa trazer para a nossa vida É Sabe o que eu vejo aqui? Deixa eu só voltar um pouquinho lá Para aquela realidade Como a gente está falando Do texto em si E da lei Quando diz Não furtarás Esse momento que está dizendo Não furtarás Existem também muitos comentários Acerca dessa lei E por exemplo As leis alimentares Que acontecem lá no livro de Levítico No capítulo de número 11 Ele tem a ver Por exemplo Com essa questão do não furtarás Quando a gente vai estudar isso A gente vai ver Por exemplo Quando diz Não furtarás Ou não roubarás Porque hoje a gente faz a diferença De roubo e furto Não é? Um com a presença E o outro sem a presença Do dono da coisa Da resta furtiva O que é importante dizer É o seguinte Quando Deus está falando ali Não roubarás Ou não furtarás Ele está Na verdade Incentivando algo Que para nós A gente está perdendo Nós Nas sociedades capitalistas A gente perdeu um pouco disso Que é a questão do trabalho Porque só no capitalismo A pessoa ganha dinheiro Sem trabalhar É só no capitalismo Que muita gente Muita gente ganha dinheiro Que aquela história Do camarada diz Que dinheiro chama dinheiro É quando você se torna Um investidor Você vai lá Pega o dinheiro Você é o camarada Tem talento E eu tenho dinheiro Eu ponho o dinheiro lá Eu compro o seu tempo E o seu talento E acabou Você dá o seu jeito E eu vivo do lucro disso E é o que a Bíblia proíbe Na questão do peso Da medida Não é? Inclusive existe leis Que falam que você não Que o judeu ele para ser judeu Para se considerar um judeu Ele não poderia Por exemplo Enganar o viajante O estrangeiro E nesse momento Ele está falando Não furtarais É algo importante Eles estavam saindo De uma realidade Do Egito E o bispo foi claro Dizendo que eles Eram uma sociedade Extremamente organizada E a gente vai Por exemplo Ver a realidade De Akhenaton Que tinha uma relação Monogâmica Não é? Ele já falava Sobre monogamia Existe escrito De Akhenaton Sobre monogamia Importantíssimo Sobre isso E monoteísta Também E eles saíram De uma realidade Muito organizada E tal Mas que eles tinham Graves problemas Sobre isso E aí o que que acontecia? Já havia pena No Egito Sobre morte De roubo E aí Deus vai lá E fala para ele Vocês não vão roubar Ou não vão furtar E aí ele vai dizendo Por exemplo Aquele que trabalha Plantando Tem que ter Uma posição Porque aquele Que trabalha Com os animais Porque existe Uma lei judaica Que diz Que o linho Que vem Do produto Que vem da terra Não poderia ser Envolvido Ou tramado Com a lã Que vem do animal Justamente Para evitar Essa questão Do roubo Para que o camarada Não fosse lá E não quisesse Entremear Trançar A lã dele Com o linho E pudesse querer Então não é interesse Eu não posso Tramar a minha lã Que eu produzo Com os meus animais Com o linho Que ele produz Então não tem jeito Se eu tramar Está contra a lei Deus não se agrada disso Então o que que acontecia? Ele só podia trabalhar Exatamente naquilo Então a lei Tem lei de semeadura Que hoje as pessoas Usam para uma série De outras coisas Da lei da semeadura A lei da forma De trama Ou seja De tecer E quando ele está Falando ali Ele está basicamente Dizendo o seguinte Você vai ganhar dinheiro Com aquilo que eu disse Lá atrás Lá no Jardim do Éden Tu vai ter que suar Para tu ganhar teu dinheiro Então Você vai precisar entender Que eu estou valorizando O trabalho Que basicamente Quem está roubando Em que pese Por exemplo A gente está vendo A pessoa numa empresa Dessa De capital misto Ou numa empresa Privada O camarada está ali Ainda que ele esteja trabalhando Ele está se valendo Do seu posicionamento Está ganhando muito dinheiro Porque ele quer ter muito dinheiro mesmo Não tem jeito Não há quem não queira ter dinheiro E Deus não proíbe ter dinheiro Deus diz o seguinte Que você ganha através do trabalho O sor do teu trabalho Exatamente Agora é interessante Que Paulo vai desenvolver Um pouco mais Esse raciocínio Quando ele diz Aquele que furtava Não furte mais Trabalhe com as próprias mãos Para que tenha O que repartir Com aquele que não tem Quer dizer Agora a coisa já tomou Uma outra dimensão Eu não trabalho Apenas visando Suprir minhas necessidades Por quê? Porque se eu tenho Para mim E vejo o irmão Numa situação de miséria E não ajudo Eu estou estimulando-o A eventualmente furtar Porque uma pessoa Com fome Uma pessoa vendo os filhos Em casa Precisando de alimento E não ter o que fazer Você lembra daquela oração Que está lá em Provérbios Que diz Senhor eu não te peço Nem riqueza Nem pobreza Lembra disso? Ele diz Eu não quero riqueza Para que eu não me ensoberbeça E tal E diga que não preciso de ti Mas eu também não quero pobreza Demasiadamente pobre Para que eu não venha furtar Não diz que a ocasião Faz o ladrão Quer dizer A pessoa numa situação De miséria A primeira coisa De que ela Acaba se livrando São dos valores éticos Porque ela precisa Garantir a sua sobrevivência Então eu devo trabalhar Não apenas Para suprir minhas necessidades Eu tenho que ter sempre O que repartir Eu tenho que ajudar Aquele que está Numa situação De dificuldade Que eventualmente Eu posso passar um dia Então hoje é muito fácil Eu olhar e dizer Ah aquele cara é um vagabundo Ele não quer trabalhar Ele quer ficar dependendo dos outros Por isso que Paulo teve que corrigir Lá na frente Ele diz Aquele que não trabalha Também não deve comer Mas veja Aquele que não trabalha Porque não quer trabalhar Porque quer se aproveitar Da boa vontade alheia E aquele que não trabalha Porque não tem oportunidade Ou porque não tem competência Ou por qualquer outra situação Da vida Alguém precisa estender as mãos Caso contrário Ele eventualmente Vai acabar Entrando numa furada O que o Bispo Hermes coloca Eu concordo Assim A seconda Eu me lembro também Do discurso de João Batista Pô se tu tem duas capas Dê uma capa É chegar do reino dos céus Sabe O reino dos céus Vem com essa coisa Do coração De generosidade A essência do furto É o lance do egoísmo Tá ligado De que você quer ter as coisas Mais do que os outros Tem gente que quer trocar O amor de Deus Eu costumo dizer Naquilo que eu prego Assim que As pessoas ficam A busca de uma felicidade Isso fica muito atrelado Às vezes A uma teologia De riquezas De coisas materiais Que é um equívoco Mas que essa felicidade É muito atrelada Eu quero ser amado O ser humano Ele busca a felicidade Mas a essência Eu quero ser amado Então as pessoas acham Que por ter as coisas Mais do que os outros Elas serão acertadas E serão amadas Isso é um equívoco A essência do princípio Do valor cristão Do valor bíblico É que você tem as coisas E ela é bacana Quando você vai E divide Para aquele que não tem Esse lance do roubar A essência é Não, eu quero E quero do outro Para mim também É uma essência do egoísmo Que Deus vai de encontro a isso Deixa eu Eu queria tocar Já que hoje Eu queria tocar Eu acho que a gente falou Bastante sobre isso Deu para dar uma Uma clareza muito boa Pessoal Os últimos dois Falam Não dirásse falso testemunho O teu próximo Não cobiçarás Que entra dentro daquilo Do subjetivo A gente está tendo aí Querendo ou não Das dez Nove Que são Coisas de exercício De fazer Não farás isso Não matará tudo E a gente chega Talvez na última Que é Enfim Não minta Não dirásse falso testemunho Contra o teu próximo Uma fofoca E a última Não cobiçarás a mulher Ou a casa Do teu próximo Como se mede Um negócio desse Eu quero entrar Num subjetivo Como é que é Enfim Listado de coisas Que olha Se você faz isso Vai acontecer isso Como é que se sabe Que uma pessoa cobiça Como é que se mede E como é que Deus vê A cobiça Eventualmente Ela vai produzir A ação Exato Então Se eu cobiço A mulher do outro Eventualmente Eu vou adulterar Se eu cobiço A propriedade Do outro Eventualmente Eu vou roubar Entende? Então Quer dizer Na verdade A cobiça É a raiz de tudo Por isso que Paulo diz Que o amor é o dinheiro É a raiz de todos os males Aí ele diz Por que nessa cobiça Muitos naufragaram Naufragaram na fé Quer dizer Tudo começa aqui É no coração É de onde parte O adultério É de onde parte a ira Todos os males Começam De dentro Começam aqui Agora Quem é que pode julgar A motivação do ser humano? Somente Deus Porque as vezes A pessoa está fazendo a coisa certa É louvável Você diz Poxa, maneiro Esse cara aí é um santo É um Mas Deus que está olhando O seu coração Diz Não Porque ele está fazendo a coisa certa Com a motivação errada E Deus não julga só as ações Deus avalia as motivações Verdade Eu já tive com um grande líder aí O cara falava Porque é isso Porque é aquilo Porque aquilo O estereótipo Era todo certinho Mas ele se usava Daquele estereótipo Para massacrar o outro E no fundo No fundo Depois Zebrou para o lado dele É interessante isso E quando o bispo fala É tão interessante Que é o seguinte Nós vemos Que isso está sendo incentivado Na igreja hoje E essa questão da cobiça Está sendo incentivada Na igreja Ou seja Você viu que o fulano Cresceu Obteve coisas Comprovente Adquiriu coisas Deus está Então aí Chega um outro E diz assim Poxa Então eu não estou conseguindo Porque é uma pessoa humilde Que realmente não Não teve preparo Gente Pelo amor de Deus Você pega uma pessoa Que tem uma formação De base Ele vai fazer o vestibular Vai para o Enem Ele vai botar o Enem no bolso E aí você chega Para uma pessoa Hoje na igreja E as pregações O púlpito Ele está tão viciado Que faz o camarada Olhar Poxa O camarada ali Cresceu Caminhou Conquistou E eu não estou conseguindo E isso está sendo incentivado As pessoas estão cobiçando As outras Há uma cobrança Para ter testemunho Para dar Há uma cobrança Há uma indústria De testemunho Gente A cada culto Alguém tem algo Para contar Não é testemunho É vantagem Eita Deus Aí aquele que não tem O que contar Eu vou ter que fazer Um programa só sobre isso É bom demais Obrigado pastor Já terminou Pensei que era o terceiro bloco Pensei que tivesse mais um bloco Mas foi muito rápido Obrigado pela presença Valeu Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Atenado na Geral Tchau, tchau Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim